E o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o novo marco regulatório do setor do gás. Segundo o governo, a nova lei deve permitir a concorrência entre fornecedores e reduzir o preço do gás natural ao consumidor. Entre as mudanças, uma mesma empresa não poderá atuar em todas as fases, da produção e extração até a distribuição. As estimativas são de investimentos entre 50 e 60 bilhões de reais com a produção de gás natural triplicando até 2030. Além de gerar 4 milhões de empregos em 5 anos.